A questão da saúde mental não deveria ser da estrita responsabilidade dos psicólogos e psiquiatras. Quem o diz é o presidente da Associação Aponte, que pede alargamento dos cuidados da saúde mental nos sistemas primários da saúde. O presidente da Associação Aponte, que trabalha em prol da promoção da saúde mental, ao falar sobre esta questão precisamente no momento em que Capo Verde estipulou 2024 como ano da saúde mental, referiu que esforços devem ser viabilizados para alargar os cuidados de saúde mental nos sistemas primários da saúde. É fundamental alargar a rede de atendimento em termos de cuidados de saúde mental. E para isso é fundamental a integração dos cuidados de saúde mental nos cuidados primários de saúde. E não transformar a saúde mental numa questão estrita de psiquiatras e de psicólogos. Quer dizer que todos os clínicos e enfermeiros a nível dos centros de saúde devem estar capacitados para prestar os cuidados de saúde mental. Este ano, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, a Associação Aponte irá centralizar as suas ações em pessoas que, de certa forma, têm a sua liberdade condicionada. Ou seja, vamos atuar sobretudo a nível das penitenciárias, em relação às pessoas que vivem em condições especiais, uma vez que são pessoas que estão limitadas em termos de liberdade de movimento, de liberdade de se associar, de ter mudança de hábitos e estilo de vida que tinham anteriormente. Essas mudanças provocam no indivíduo mudanças e alterações na sua forma de funcionar e isso acaba também por afetar a sua saúde mental. Por isso, vão ser realizadas conversas interativas e informativas sobre a saúde mental no Centro Educativo Orlando Pantera, na Cadeia de São Martinho e nas Ilhas de São Vicente, Santo Antão e Sal.